é isso aí meu povo tô entrando aqui ó que moto bacana se tivesse com a chave aqui estaria melhor ainda cadê a buzininha 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 ricardinho e aí meu povo quer ganhar essa moto aqui deixa eu te fazer vou falar o seguinte pra você pra ganhar essa moto é muito fácil não vai doer no bolso você não precisa fazer com sócio você precisa fazer só uma coisa na sexta-feira vai ocorrer a festa de lançamento do programa manil show é o lançamento do programa do manil show do nosso marcio braga sexta-feira às 7 horas da noite lá na arena amadeu teixeira é goliz mas vou ter que jogar bola jogar vôlei nós estamos indo para o ginásio não meu povo é a festa de lançamento do manil show sexta-feira às 19 horas na arena amadeu teixeira você não pode perder aí luiz aí luiz só tem essa moto aqui nananina não olha só o que que tem ó fogão televisão e uma geladeira maior que meu guarda-roupa meu povo pelo amor de deus pode fazer o seguinte dá uma olhada no vídeo peraí maninho no dia 7 de junho tem a super festa de lançamento do novo programa da tv em tempo é um festão com muito som e convidados na arena amadeu teixeira leve um quilo de alimento não perecível para concorrer a muitos prêmios tv geladeiras fogões e uma motona a partir do dia 8 de junho nós temos um encontro marcado todos os sábados e aí fica ligado a estreia do manil show e aí se ligou se ligou é muito fácil você não pode perder essa festança do manil retira o seu cupom nos pontos de venda onde são os pontos de venda minha diretora no amazonas da sorte espalhados por toda a cidade e aqui na portaria da tv em tempo e você também consegue cupom dos jornais impressos agora e em tempo muitos sorteios muita diversão e é claro a sua presença aqui pra gente é o mais importante e olha só como como o manil veio aqui e disse ontem é a festa do povo meu povo meu povo meu povo meu povo mas que a gente leva um quilo de alimento não vale sal hein não vale sal eu sei que a gente está na época do boi mas não leve sal pelo amor de de Deus leva o arroz tá aqui o cupom tá aqui o cupom que achei evina aqui ó trouxe pra mim ó é esse aqui ó é esse cupom aqui você retira ele de graça nos locais do amazonas da sorte na portaria da tv em tempo pelos jornais agora e em tempo então não tem desculpa minha gente é de graça não vai doer no seu bolso minha gente vai lá a gente vai tá lá a mácia vai estar lá sorrindo pra todo mundo da mais que ela fez aí o novo clareamento no dente dela vai sorrir pra todo mundo gente é pra todo mundo o júnior júnior vai estar lá também o davis o chicão então minha gente é uma festa que você não pode perder você não pode perder beleza agora faz o seguinte com o programa é ao vivo você vai ver o contra regas entrando aqui agora né que é o leotinho 1,2,3 e leotinho tira a moto leotinho tira a moto leotinho olha aí traz o rugido, traz o rugido, traz o rugido, ricardinho, não rugido olha aí rapaz leotinho deixa eu pega aqui leotinho também aqui ó ai muito bom meu povo agora vamos de formação porque o programa é coisa séria também Adriano Lima de Marques de 13 anos foi detido após ser flagrado furtando... é 31 é? ah minha gente traz aqui davis 31 tá 13 anos meu povo pelo amor de deus pelo amor de deus ele tem 31 anos e ele foi flagrado furtando minha gente materiais de higiene pessoal ai você me diz é um ladrão que quer cheirar bem é um ladrão que quer ser comerciante não sei você que vai me dizer porque quem vai contar essa história é a Mariana Rocha na tela do Namira é isso mesmo a ação foi em um supermercado no conjunto tiradente segundo a polícia um homem identificado como Adriano Lima de 31 anos de idade tentou com uma mochila furtar alguns materiais de perfumaria do supermercado como cremes, óleos e desodorantes toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento imediatamente a polícia foi acionada chegou ao local e prendeu Adriano Lima em flagrante ele estava aí com esses produtos dentro da mochila o suspeito foi levado até o distrito policial e permanece à disposição da justiça eu volto com você no estúdio obrigado aí Mariana Rocha, agora traz a cara dele pra mim Gesiel vem aqui Davis, vem aqui, traz a cara do marginal pra mim vê se ele tem cara de 13 anos de idade mostra pra mim aí tem 13 anos de idade Davis, ele? tem não né? nem se ele quisesse fazer cirurgia plástica ia ter cara de 13 anos foi dizendo a minha diretora que foi sem querer foi a pressa que as coisas estão acontecendo que manil show de negócio de animação e festa não sei o que olha só agora traz pra mim traz pra mim a quantidade a quantidade de produtos que ele furtou será que vinha uma nova empresa de cosméticos por aqui por Manaus? será? será? marketing multinível, esse negócio todo será que seria uma nova empresa aqui em Manaus? não sei olha aí meu amigo quebra trabalhador meu amigo olha aqui ó Ricardinho, o Gesiel tá me falando que esse barbeador era pra você aqui ó olha aí Ricardinho bagunçando com você Gesiel pelo amor de Deus, não pergunta não bagunçando com você Gesiel agora meu povo traz a outra foto lá Gesiel pra mim joga na tela outra foto meu amigo tem gente diz que tem gente precisando disso aqui na TV não sei quem é não me coloquem no fogo só sei que estão dizendo aqui que tem gente que precisar mas isso é coisa séria não vamos brincar não camarada tava furtando gente entrou lá no estabelecimento pensando que era dele dizer opa eu sou o novo administrador aqui do empreendimento eu quero a quantidade de desodorante quantidade de barbeador quantidade de sabonete, de shampoo e vou levar foi assim que ele chegou lá botando banca aí agora meu amigo ele vai ter um local pra ele se banhar adoidado quanto que ele quiser não vai pagar nem conta porque essa conta quem paga é o povo agora ele vai pro presídio e lá ele vai se ensaboar à vontade vai tomar banho vai gastar água e vai usar desodorante e quem vai pagar a conta somos eu e você somos eu e você né então é isso que acontece minha gente e olha só na manhã de hoje a polícia civil deflagrou a operação imperium em duas zonas da capital a mei chapiama acompanhou tudo e traz os detalhes aqui na tela do Namira a operação foi deflagrada por volta de 5 horas da manhã em dois bairros aqui da capital aqui no bairro da União na zona centro-sul de Manaus e no bairro da Alvorada na zona centro-oeste da capital cerca de 400 policiais entre civis e militares estão participando da operação Império que tem como objetivo combater o tráfico de drogas a violência e cumprir mandados de prisão busca e apreensão de pessoas ligadas ao crime organizado quem está à frente dessa operação Império é o secretário de segurança pública Luiz Marbonatis está acompanhando a operação juntamente com o delegado geral da polícia civil doutor Lázaro Ramos e o comandante da polícia militar o coronel Ayrton Norte todos os policiais estão aqui em comboio fizeram essa fila indiana aqui dos carros da polícia civil e militar e já cumpriram alguns mandados cerca de 30 pessoas estão envolvidas a vários crimes principalmente ao tráfico de drogas e essa operação está sendo realizada justamente para isso nós conversamos com o secretário de segurança pública Luiz Marbonatis que deu mais detalhes sobre a operação mais uma operação que contou bastante com a ajuda da comunidade dando as informações através do 8.1 que tem facilitado demais certas investigações uma prova de que estão realmente confiando na polícia estão vendo o resultado o bairro da União novamente sendo contemplado aqui com essa operação até que nós possamos dizer que o crime aqui já não tem mais espaço hoje está sendo essa operação só aqui no bairro da União ou em outros bairros também secretário? nós estamos aqui no bairro da União e no bairro da Alvorada e com algumas pequenas em outros bairros da cidade o balanço da operação Império você confere mais tarde durante os nossos telejornais nós vamos trazer quantas pessoas realmente foram presas se houve apreensão de drogas armas entre outros eu volto com você aí no estúdio convite já foi dado 6h20, 6h15 está começando o Jornal em Tempo trazendo a matéria completa do balanço todo dessa operação parabéns para a polícia para a segurança pública que está se manifestando referente às várias críticas que não baixou a cabeça não baixou a bola mas sim colocou os policiais para trabalhar colocou a polícia na rua colocou a polícia para começar a colocar mais paz nas comunidades e nos bairros cadê Ricardinho? quando tem coisa boa a gente comemora mas não traz música não quero as palmas para a Secretaria de Segurança Pública por essa operação vale a pena sim continuar acreditando na polícia porque é isso que a gente espera ah Luiz mas semana passada tu estava criticando quando a gente tem que criticar a gente critica porque é justamente esse tipo de ação que a gente quer ver no meio das críticas no meio de tudo que está acontecendo a polícia se mostrando a serviço da população a polícia se mostrando a serviço do cidadão de bem é isso que a gente quer ver policial na rua policial trabalhando e principalmente o crime sendo cada vez mais diminuído até que suma de uma vez só a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer mas não custa nada acreditar e continuar trabalhando que melhores dias virão para Manaus e para o Amazonas ok ok muitos policiais envolvidos aí polícia civil polícia militar policiais também da Secretaria de Segurança Pública todos nas ruas e o secretário dando entrevista dizendo que até que isso deixe de existir a polícia não deixará de trabalhar ações no bairro da União que necessitem muito desse tipo de operação inovorada inovorada né balanço total daqui a pouco também no agora vai ter mais informações sobre essa operação e em seguida só às 6h15 da tarde material completo para você que continua ligado na Nova TV em Tempo e olha só o que aconteceu no bairro Nova Cidade minha gente um homem de 34 anos ficou ferido durante um tiroteio em uma área indígena a troca de tiros entre grupos rivais ocorreu na tarde desta terça-feira no bairro o tiroteio ocorreu dentro de uma invasão em uma área onde fica localizado o sítio arqueológico de um cemitério indígena na região de acordo com informações repassadas por moradores da área o primeiro tiroteio iniciou por volta do meio dia e entrou pela tarde e sítios da 15ª 5ª foram acionados após a entrada da polícia o bando fugiu por uma área de mata uma pessoa foi atingida por um tiro no abdômen e outra na coxa direita olha só minha gente olha só o barulho das balas cadê sobe o som aí Gisele a barra tá cantando olha aí e o morador aí filmando e claro com medo de sobrar tiro pra ele infelizmente é esse o cenário que está montado aqui em Manaus a polícia foi lá foi acionada foi até o local e tentou encontrar esses meliantes é uma pena que isso esteja acontecendo mas nós esperamos que a Secretaria de Segurança possa arrumar uma solução e trazer paz para a sociedade é com essas imagens que nós vamos entrar no break daqui a pouco eu volto não sai daí não nem de jeito nenhum daqui a pouco eu volto um e e Tchau, tchau.